Não é me desfazendo das mulheres, Rosa Caveira é a minha preferida Não é me desfazendo das mulheres, Rosa Caveira é a minha preferida Mulher parceira, mulher formosa, Rosa Caveira é o meu buquê de rosas Mulher parceira, mulher formosa, Rosa Caveira é o meu buquê de rosas Não é me desfazendo das mulheres, Rosa Caveira é a minha preferida Mulher parceira, mulher formosa, Rosa Caveira é o meu buquê de rosas Mulher parceira, mulher formosa, Rosa Caveira é o meu buquê de rosas Não é me desfazendo das mulheres, Rosa Caveira é a minha preferida Mulher parceira, mulher formosa, Rosa Caveira é o meu buquê de rosas Mulher parceira, mulher formosa, Rosa Caveira é o meu buquê de rosas